E o Santos chegou a um acordo com o empresário do Caio Jorge e do Sandri por uma grana que o Peixe devia em relação às gestões anteriores e isso abre as portas para que o Santos venha renovar o contrato desses jogadores que são importantes para o time do técnico Ariel Olan. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos dessa questão aí do Santos, uma questão que envolve a saúde financeira do clube, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o Diário do Litoral que tem um dos sites mais acessados da Baixada Santista e você pode acompanhar esse vídeo no site diariodolitoral.com.br e tantos outros vídeos relacionados ao Santos, lives, entrevistas e muito mais do que tem acontecido no canal Café do Setorista. E esse canal também, o Café do Setorista, tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, é de 100% arábica para cima. E você pode pedir pelo delivery também, reidocafé.com.br, de todo lugar desta nação. Falando do Peixe, o Santos chegou a um acordo, e mais um acerto aí da diretoria do Andrés Rueda, o Santos chegou a um acordo com o empresário Juliano Bertolucci, um dos empresários mais influentes hoje do futebol brasileiro, que é um empresário que cuida das carreiras do Caio Jorge Atacante e do Volante Sandro, dois jogadores importantíssimos para o Santos, titulares na campanha da Copa Libertadores da América, da temporada passada, onde o Santos chegou até a final e perdeu a decisão para o Palmeiras. Esses dois jogadores são importantes, o Caio Jorge estava com uma renovação extremamente empacada, difícil, e muita gente já dando aí como certa a não permanência do jogador. Só que esse acordo dá um passo importante aí para que o Santos possa sonhar agora com a permanência do Caio Jorge. É bom lembrar que o Bertolucci fez um desconto legal para o Santos, deu uma carência de seis meses para o Santos começar a pagar, e aceitou receber o dinheiro até o fim do mandato do Andrés Rueda. Então o empresário colaborou bastante, e vamos aguardar agora as negociações em relação ao Caio Jorge, e também ao Sandro em um futuro bem próximo, porque o Caio Jorge é mais urgente, já que o contrato dele termina no fim desta temporada, e ele já pode agora no meio do ano assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, do futebol brasileiro, do exterior, enfim, o jogador tem grande chance de deixar o Santos, caso essa renovação não venha a ser encaminhada agora aí nos próximos meses e até nas próximas semanas. O Sandro também tem que ficar esperto, porque o contrato do Sandro vai até a metade de 2022, o que quer dizer que no final deste ano já o volante pode acertar aí com qualquer outro clube do futebol brasileiro, exterior, enfim, assim como o Caio Jorge também. Então é um passo importante para o Santos, um passo bem importante em relação à renovação desses dois jogadores importantes, porque o Santos também vai colocando a sua vida financeira em dia, é uma vergonha ter uma dívida de uma diretoria que nem é a do José Carlos Pérez, é a do Modesto Roma ainda, então para você ver como anda a vida dos dirigentes. Um faz a dívida, o outro não paga, sobra para o outro e assim o futebol brasileiro vai caminhando. Mas foi uma boa para o Santos e agora vamos aguardar se ajuda aí na renovação tanto do Caio Jorge, já havia informado aqui no Café do Setorista e também no DL, essa questão, essa dívida aí do empresário, que o Santos tinha com o empresário Juliano Bertolucci. Vamos aguardar o Santos na Libertadores da América, em se passar do São Lourenço, que tem grande chance de passar, vencer o jogo de ida por 3x1, vai cair num grupo que tem o Boca Juniors, em pedreira para o Santos, mas o Santos já bateu o Boca, inclusive na Libertadores recentemente, e bateu bem batido, então traz confiança com o técnico Ariel Holano Comando, que pode sim fazer novamente uma boa Copa Libertadores da América. Valeu? Se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Para você estar sempre ligado aqui, informado sobre o Santos e tudo o que acontece no futebol brasileiro. Valeu, forte abraço!